Aplausos São Paulo tem muito ouro, corre prata pelo chão O dinheiro corre tanto que eu não posso pegar não Ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Longe do meu Pajero, não poderei viver Paulista é gente boa, mas é de lascar o batão Eu não sei do Pajero e só me chamam de baiano Ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Longe do meu Pajero, não poderei viver No dia que eu voltar, vou fazer uma fenestra Eu não sei do Pajero, não poderei viver Eu não sei do Pajero e só me chamam de baiano No dia que eu voltar, vou fazer uma fenestra No dia que eu voltar, vou fazer uma fenestra Eu não sei do Pajero e só me chamam de baiano Eu não sei do Pajero e só me chamam de baiano Pajero e só me chamam de baiano Eu não sei do Pajero e só me chamam de baiano Eu não sei do Pajero e só me chamam de baiano Eu não sei do Pajero e só me chamam de baiano